E aí Abu Dhabi, como vocês estão? Estamos de volta a Abu Dhabi, obrigado por terem vindo. Dano, eu te amo. Eu também te amo, irmão. Quem tem a primeira pergunta? Essa é uma pergunta para Islan. Antes de tudo, como é bom estar de volta a Abu Dhabi e retribuir o favor de lutar em território inimigo? Eu me sinto ótimo, olhe para essas pessoas, eles estão todos do meu lado agora. Cara, da última vez, da última vez na Austrália, tudo estava contra mim, mas agora tudo mudou. Agora todas as vantagens são minhas. Eu não preciso de nada disso, eu tenho minhas habilidades. Eu confio nas minhas habilidades, eu não preciso da multidão. Todo mundo sabe que você precisa de dinheiro, apenas dinheiro. Islan, na verdade, eu gostaria de te perguntar sobre isso. Ontem você disse que sentiu que Alex estava aqui apenas para ganhar dinheiro. Você não acredita que ele quer o cinturão? Cara, ele não colocou nada em jogo aqui. Ele está aqui apenas para ganhar dinheiro. Ele não tem nem o cinturão dele. Eu coloquei sequências de vitórias. Coloquei meu cinturão. Me arrisquei. E ele nunca será campeão aqui. Mas deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu não sei qual a mentalidade ou a mentalidade ele tem. Eu quero vingar as minhas perdas. Você sabe o que eu quero dizer. Isso me deixa incendiado. Eu vou ter minha mão levantada. Eu vou ter minha mão levantada. Eu estou aqui com 12 dias de antecedência. Você tem que me agradecer para eu te dar essa oportunidade. Porque tivemos Garron, Poirier, todos prontos para lutar pelo cinturão. Mas eu te dei a chance. Todo mundo quer essa revanche de qualquer maneira. Apenas obrigado. Islan, você disse que naquela primeira luta você realmente não percebeu como ele poderia ser. Qual foi a maior coisa que você aprendeu naquela luta? Cara, é claro que ele é bom. Se você quiser acabar com ele. Se você quiser vencê-lo. Você não pode desistir. Vai ser uma luta de cinco rounds. Não importa quantos dias. Não importa quanto tempo. Nada significa. Eu apenas vou lá e vou mostrar que eu sou melhor. Eu vou lutar de novo. E vou mostrar que eu vou ser melhor que ele. Alex, quando você ouve as coisas que ele está dizendo sobre você aqui. O que você sente que ele está te subestimando? Não, não. Eu acho que ele está sendo sincero. Eu não vou desistir. Ele sabe que eu sou um profissional. Eu apareço aqui toda vez. Eu acredito que eu sou um dos melhores do mundo. E acredito que eu sou o melhor lutador. Então, eu estou feliz em fazer isso. Posso entrar lá na sala de treinamento sempre que quiser. Espero que vocês tenham um bom desempenho também. Espero que eu possa agradar vocês. Vamos fazer um show para todos ao redor do mundo. Todos aqui em Abu Dhabi. E mal posso esperar. Nós vamos fazer um combate muito difícil. Nós sabemos o que vamos fazer. Eu estou aqui para dar tudo de mim. Eu estou aqui para uma matança, praticamente. Vai ser um assassinato. Islan, como você vê essa luta terminando? Quão diferente? Muitas coisas acontecem antes da luta. Mas agora tudo mudou. Você pode perguntar ao Dana. Diga às pessoas. Quem é o maior na escala. Tudo mudou. Agora eu vou tentar acabar com ele. Porque depois da última luta temos muitas perguntas. Eu vou terminar isso aqui. Eu vou dar todas as respostas. A todos vocês. Pergunta para o Usman. Você não só interveniu na última hora. Você aceitou essa luta. As pessoas estão tentando lhe causar ferimentos. Um clipe viral divulgado ontem. Que você acabou machucando o joelho, aparentemente. Seus joelhos estão bem? Eu estou bem. É assim que os rumores começam. Você sabe. Alguém posta algo. Então todo mundo começa a postar. Então todos os médicos começam a pular também. Os joelhos estão bem. Eles serão usados neste sábado. Ontem Ramza disse que era a nova versão de você. Era como se fosse um novo iPhone. Você viu algumas semelhanças no que eu estou usado com você? Quero dizer. Ele é durão. Ele pode lutar. Ele pode atacar você. Mas como eu disse ontem. Se é um iPhone novo ou um iPhone antigo. Ambos fazem ligações. Ambos funcionam. E estamos prontos para isso. Onde você acha que encontrará sucesso contra esse cara que é um furacão? Essa é a minha vontade contra ele de quando chegamos lá. Você sabe, infelizmente, com o Sean Strickland disse. Você sabe que vamos fazer. Vamos fazer ele dançar. E a minha vontade contra ele é derrubá-lo. Esse cara está falando merda. Eu estou aqui para matar ele. Isso é diferente. Eu não estou aqui para ficar dançando dentro da gaiola. Vai ser matar ou morrer. Eu venho quebrar sua cara, mano. Cruzado. Você deveria lutar contra Paulo Costa, mas você acredita que o Camargo é uma luta mais difícil? Eu não me importo se é difícil ou não, cara. Estou aqui para vencer. Estou aqui para vencer todo mundo. Eu vou esmagar esse cara. Eu vou pegar meu dinheiro e ser feliz. E depois fazer outra coisa. Você acredita que vencer o Camargo prova que você já é um dos melhores do mundo, mesmo sendo apenas o começo da sua carreira? Quê? Você acredita que ao derrotar Camargo é a prova do quão bom você é? Eu sou o melhor. Pergunta para Alex. Depois da sua primeira luta, você disse que houve momentos lá que você sentiu assistir novamente. Você deveria ter aproveitado melhor. Então, eu estou curioso para saber quais são desses momentos e a mudança que você está trazendo para essa luta. Cara, eu consegui. Eu já coloquei isso lá. Eu já treinei. Eu já mostrei meu respeito ao Slam. Ele merece respeito. Ele tem um ótimo time. Ele é um grande lutador. Então, eu mostrei respeito a ele na luta. Mas eu acredito que agora eu não vou mais respeitá-lo. Dessa vez vai ser diferente. Então, não tem escolha. Eu estou indo a todo vapor. Ele é um cara perigoso, mas eu não vou fazer isso. Pergunta para o Slam. Você assistiu a primeira luta. Você assistiu a primeira luta. Houve momentos lá que você sentiu que poderia ter aproveitado melhor. Você poderia ter finalizado ele. Sabe, mais cedo ou mais tarde, essa luta teria que acontecer. Porque eu ganhei dele. Mas, da última vez, eu venci por quatro rounds. Apenas o último round ele venceu. Eu só dei uma chance para ele no último minuto. Mas nessa luta, tudo vai mudar. Eu quero acabar com ele. E vou acabar com toda essa conversa. Quanto da conversa onde os fãs talvez marcaram para isso e ele te incomodou? Esse é o grande motivo pelo que você quis essa luta? Não, não. Ninguém me incomodou para fazer essa luta. Eu já venci ele. Mas eu quero esmagá-lo novamente. Eu vou acabar com ele. E todo mundo vai saber quem é o melhor. Mas ele é muito forte. Ele me dá bons momentos lá dentro. Me dá momentos difíceis também. Mas eu tenho muitas coisas nessa luta. Mas tudo está a meu favor. Tudo está do meu lado. Cala sua boca. O evento na Austrália. O que você está me dizendo? O que você está me dizendo, cara? Você estava acima do peso na Austrália. Eu não preciso de nada disso, cara. Eu não preciso de nada disso. Todo mundo sabe. Você diz que precisa dar desculpas. E você está dando desculpas. Quanto você ganha de dinheiro? É merecido, cara. Ei, ei. Ei. O que você quer dizer? Eu estou aqui, cara. Eu estou no meu auge. Eu tenho esse cinturão. Eu tenho tudo isso. Eu estou pronto para fazer isso. Estou pronto para dar o show. Estou pronto para dar o show. Você confia? Você confia na sua cidade? Você confia na cidade? Na sua reidratação? Pergunta para o Camaro. Aqui mesmo. No Media Day Auto, um camisado disse que você tem um wrestling de montanha que é superior ao wrestling americano. Então, estou curioso para saber que tipo de luta você espera dele. Ele disse o quê? Ele disse que o wrestling de montanha vem ser o wrestling americano. Não estamos lutando o wrestling. Estamos lutando o MMA. O wrestling da montanha ou o wrestling americano. Ou o wrestling da Suécia. Não importa. Vamos entrar lá para lutar artes marcesmistas. Então, eu já disse isso antes. Eu mal posso esperar. Eu sou o melhor grappler. Eu sou o melhor striker. Isso se trata de MMA. Eu estou curioso, Camaro. Você já perdeu? É por isso que você perdeu as duas lutas anteriores? É por isso que você perdeu as duas lutas? Você perdeu as duas lutas? Cala a boca. Você está falando merda. Você precisa aprender, cara. Quer dizer, se você é o melhor do mundo, você não pode perder. Porque você está perdendo. Você está certo, mas isso faz parte do ser humano. Isso é uma lição. Você é um bom lutador, mas não é do meu nível. Então, você não pode me ensinar nada. É verdade. Você pode pensar assim. Meu treinador é melhor que você. Meu treinador é melhor que você. A próxima. Última para mim, Dana. Obviamente, os fãs estavam esperando essa revanche com o Slang Charles. Estavam animados para o candidato contra o Paulo Costa. Agora estamos vendo outros lutadores no palco. Como você se sente entusiasmado para essa revanche, Alex? Obviamente, quero dizer, desde que anunciamos essas lutas fora de cogitação. Eu estava dizendo isso para esses caras. Que os dois caras envolvidos no co-principal, os dois no principal, é razão de todos estarem aqui construindo e assistindo isso. Você sabe, esses caras estão no nível acima. São grandes lutas. O número um, o número dois. Todo mundo queria ver esses caras lutarem. Em tão pouco tempo, o que mais você poderia pedir? Quem tem a próxima? Isso é para Alex. Slang estava apenas entusiasmado para lutar contra você. Ele já se considera um dos maiores da história. O que você acha disso? O que significa para você, também para ele, essa história sendo construída? Isso só mostra, acho que com competitivo foi a luta. Aquele hype, você sabe. As pessoas queriam ver essa revanche. Nós dois queremos. E aconteceu, vai acontecer agora nesse fim de semana, então estou animado. Primeiro, lute a luta, de qual todo mundo gosta. Vamos mostrar isso. Vai ser uma boa luta, vai ser muito competitiva. Eu dei a chance para ele, de última hora. Por isso falei para vocês que mais cedo ou mais tarde, essa luta teria que acontecer. Então, estou muito feliz por estar aqui em Abu Dhabi. Dana, alguma coisa semelhante, que às vezes você está relutante em deixar os campeões subirem, dependendo do que eles fazem. Mas para organizar essa luta duas vezes seguidas, com apenas alguns meses de intervalo. Eu sei que as circunstâncias levaram a isso, mas o que significa para a história do esporte? Eu não concordo. Essa é uma luta que precisava acontecer de qualquer maneira. É uma luta que todos queriam ver. Novamente, qualquer um pode dizer o que quiser. O fato de Volcanoves ter chegado em tão pouco tempo para aceitar essa luta, ele estava muito animado para fazer isso e não perdeu tempo. Aceitou a luta. Então, você faz a ligação para o Islan e o Islan também aceita. Muito, muito raramente isso acontece. Então, não posso dizer o suficiente sobre todos os caras. Mas, toda vez que você me perguntar, eu diria que todos os envolvidos no coino principal são a razão pela qual amamos lutar. E isso é incrível. Estávamos falando sobre isso. E a declaração que o Islan fez sobre essa luta, sobre aceitar essa luta em cima da hora. O Volcano também. Existe um momento melhor do que esse agora no esporte? Esses caras estão com os cinturões, os caras querem os cinturões. E é simplesmente incrível. Eu amo essa merda. Islan, falando daquela citação que você fez no meio, a referência no dia da mídia, fez uma pequena crítica a John Jones e ele respondeu a você, meio que tornando o caminho certo. Ele o desafiou e meio que igualar alguns dos seus registros e fazer grandes coisas no esporte. Quando você pensa no seu futuro e no seu reinado, no seu título, o que você acha que pode ter conseguido, o que você acha que vai conseguir também daqui pra frente. Por que não apenas colocar novos adversários, novos oponentes? Eu vencerei todos, eu vou bater em todos. Só pra falar sobre isso também, quando você fala sobre o John Jones naquela época, essa é outra coisa sobre o esporte agora. Não apenas os lutadores são dispostos a se apresentar, mas os treinadores, você conhece. Muitos desses caras vão até os treinadores e sua equipe e dizem que querem lutar, que uma luta está sendo oferecida. Então, por outro tempo, os treinadores de John Jones disseram que ele não pode fazer isso. Os treinadores que estão envolvidos agora no jogo estão atrás dele 100%. Acreditamos que você é o melhor do mundo, mas absolutamente, aceitar essa luta é uma mentalidade incrível. Os lutadores são incríveis agora. É diferente do que era no passado. Link da Fox, esse é o primeiro evento para o Islamahashev aqui da última vez, que ele lutou na Austrália. Você disse que quer mostrar sua trocação e nocautear a Alexander. Desta vez, qual é o plano? Mas eu tento, irmão. Esse cara é tão difícil. Eu já acertei muitos socos bons, mas... Desta vez, vai acontecer algum estrangulamento, mas eu vou tentar. Vou tentar finalizá-lo. Agora para Alex. Volk, da última vez, houve um pouco de conversa com os australianos sobre a luta livre. Desta vez, você está por aí, não fez nenhuma menção. Temos que resolver isso em fevereiro, você sabe. Quero dizer, isso está feito. Como eu disse, estamos fazendo isso nesse fim de semana. Todas as perguntas serão respondidas. E o mundo poderá ver isso acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então estou desesperado. Vai em frente, vai em frente. Cusato. Você pode nos contar um pouco sobre sua mudança para Dubai. Obviamente você construiu algo incrível lá. Mas o que significa em termos de treinamento, suas rotinas? Alguma coisa que você sente falta no seu antigo ambiente? Não, para mim não mudou nada. Estou feliz aqui, estou treinando bem. Tem muitos amigos lá, muitos amigos aqui. A Abu Dhabi eu tenho muita ajuda. Estou me sentindo em casa, cara. Estou com os meus irmãos, estou treinando aqui, estou lutando. Obrigado. Dana, essa é para você. Como é o futuro do Paulo Costa no UFC? Considera... Não faça essas perguntas de merda, cara. Ele desistiu. Esse cara desistiu. A pergunta seria sobre o Paulo Costa. Para de falar do Paulo Costa, cara. Ouça, eu posso dizer isso. Sei que não é uma resposta popular para ele agora. Mas... O Paulo Costa pode ser um pé no saco, sem dúvida. Mas ele está gravemente ferido. Seja honesto, ele se cagou. Ele está gravemente ferido. E precisa cuidar do cotovelo. Ele teve que esconder ele de mim. É legítimo. Se não fosse legítimo, seria a primeira a dizer isso. Mas com certeza é legítimo. Ele está gravemente ferido. Precisa fazer cirurgia. Eu sei que essa não é uma boa pergunta, mas... Mas é verdade. Fala, rapaziada. Beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar comprando o número da nossa rifa para estar concorrendo a uma camisa oficial da Venom. Custa apenas R$ 3,50. Todo o valor arrecadado será reinvestido no canal para compra de equipamentos e um microfone melhor para melhorar a qualidade do áudio e das dublagens aqui para vocês. Quanto mais números você comprar, mais chances você vai ter de ganhar. Acesse o link no comentário fixado. Muito obrigado a todos. Acesse o link no canal.